Fala galera, aqui Ken, falam vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite E o gurizada acabou de ser lançado, então, né, a primeira atualização massiva da temporada versão 24.10 E claro, né, como de costume, vou estar mostrando aqui pra vocês, né, os vazamentos e novidades Pra começar, mostrando as skins vazadas Olhem só, mano, teve vazamento, né, sim, de skin da Páscoa, ok? Eu achei que era uma coisa que não ia ter, né, levando em conta que nos últimos eventos a Epic Games mal lançou, né, novas skins ali na especial de evento E Páscoa não é um evento que a Epic Games lança geralmente muitas skins, tá ligado? Mas nesse ano, sim, novas skins já vão estar chegando A gente pode ver essa aí da coelhinha, ficou muito legal, na minha opinião Né, bem bonita mesmo Só que um detalhe, não foi vazado o nome e nem a raridade das skins até o momento, tá ligado? O nome não importa muito, mas a raridade é importante Pra gente saber, né, quando ser bugs, cada uma vai estar custando na loja Mas enfim, né, julgando pela aparência, já dá pra ter uma certa noção Essa aqui, por exemplo, eu acho que vai ser no máximo de raridade épica, tá ligado? Enfim, achei bem legal A gente pode ver, né, outra skin feminina, que é essa aí, manos Muito da hora também Ela é uma nova variante daquela skin que já tem no jogo Que eu esqueci o nome, né, mas com certeza vocês vão lembrar É uma skin, né, que também acho bem legal Tenho na minha conta, inclusive Essa aí, manos, também ficou muito bonita Né, a gente pode ver que tem aquele colar, né, com o símbolo ali Né, do conjunto e tudo mais Bem legal Essa outra skin também, manos, que eu acho que é feminina, tá ligado? Não dá pra ter 100% de certeza, mas Olhando assim o rosto, né, me parece A esse mais do aspecto feminino também Ficou bem legalzinho Não sei se essa aqui, né, tem 100% ligação com a Páscoa Né, por conta do bichinho ali, talvez sim Mas ficou bem legal, né, a fantasia de qualquer forma E por fim, né, também foi vazada Essa última skin aqui, né, feminina também Sim, manos, todas as skins novas vazadas São femininas Essa aqui, né, é um estilo um pouco mais punkzinho Ali, achei bem legal também Porque o estilo, né, é muito bonito Cabelinho rosa, né, uma estrela desenhada no olho E, né, o principal tá escrito na roupa dela Não fale comigo Né, basicamente, né, uma skin aí antissocial, tá ligado? Eu entendo muito bem Enfim, mano, se você curtiu, né, uma nova skin Fique ligado, então, né, que elas vão estar chegando Já nos próximos dias E a gente pode notar, né, que, tipo, algumas ali Tem ligação com a Páscoa, possivelmente A Páscoa é no dia 9, né, que é no próximo domingo somente Então, né, elas vão estar chegando com certeza Aí já nos próximos dias aí E esses daqui, né, são os outros itens vazados, né Como mochila, picareta e tudo mais A gente pode ver, né, que também não foi vazada a raridade nem o nome Lá em cima, né, tem algumas mochilas Lembrando que algumas delas já tem no jogo, né São novos estilos, mas eu vou mostrar melhor pra vocês Numa imagem, né, depois Enfim, a gente pode ver, né, novas mochilas ali também Picareta, aquela picareta da marreta Ali bem no meio, que tá coloridona Achei muito bonita E também, né, tem itens do clube que já foram anunciados Picareta duplas do clube, mochila Mochila de ovinho, né, aparentemente Com novas variantes e alguns sprays Realmente, né, não teve muitos vazamentos Assim, tipo, de asa delta não teve Envelopamento, que é uma coisa que sempre tem Também não teve, tá ligado? Eu acho que não foi vazado tudo 100% Porque como eu disse, né, como vocês perceberam Não foi vazado nome nem raridade Então de vez em quando acontece, né Que as atualizações, tipo, acabam não vazando Nas coisas 100% pra gente Eu acho que sim, né, vão ter novos Envelopamentos chegando, talvez nem todos Nenhum deles, no caso, acabou sendo vazado Até o momento aí, né, mas enfim, né, fique ligado Se você curtiu, né, algum item Né, eles vão estar chegando aí Talvez, né, tenha alguns outros itens sendo protegidos Aí pela Epic, né, e tudo mais Né, mas enfim, de qualquer forma Tá aí, né, bons itens que chegarão Na loja, comente sua opinião Sobre eles E olhem só, mano, outra coisa que vai Estar chegando aí É o evento Festival das Lanternas Lembra que eu falei ontem pra vocês Que o evento já era pra ter começado Semana passada Pois bem, mas agora, né, finalmente Foi vazado aqui pelo Firemonkey Que o conjunto, né, de tarefas Vai estar chegando Provavelmente hoje, tá Lembrando, né, que vão ser tarefas simples Com recompensas grátis simples também Mas enfim, né, quem tava esperando O começo do evento Vai estar iniciando Aí já daqui a algumas horas E pra quem curte, né, perk Olhem só, mano, as novas perks Vão estar chegando, né, como de costume Cinco perks aqui nessa atualização E já foi vazado aqui a descrição Delas E elas estão bem maneiras Olhem só aquela perk ali Do Guerreiro Aquático Diz o seguinte Que você se move mais rápido Enquanto você está nadando Ou seja, você nada mais rápido E você também, né, ganha vida E um escudo parcial Então é como se fosse um mini escudo Talvez você ganhe escudo Até chegar nos cinquenta Até nos vinte e cinco Alguma coisa assim Mas a vida, né, nadando ali Com essa perk Você consegue, né, encher ela Encher até os cem Mas diz a linha Que você só não tem esse benefício Quando você está dentro Da tempestade Mesmo assim Me parece ser uma perk Muito boa Né, não é tipo um mapa Completamente cheio de água Mas tem bastante água, né Pra você estar nadando Então é uma perk Super interessante Aquela segunda perk ali A Gopher Broke Basicamente você consegue Uma espingarda de carga E uma pistola Aí de repulsora, né Então esses dois itens Basicamente, né Vão estar voltando Pra essa perk Né, bem interessante O Guerreiro dos Trilhos ali Olhem só que da hora Você ganha vida E escudo parcial, né Quando você está nos trilhos Ou numa tirolesa A menos, né Que você esteja dentro Da tempestade E você não consegue Aí esse benefício de cura É basicamente, né A mesma coisa ali Que o Guerreiro Aquático Só que nos trilhos, sabe Que foram colocados ali Tipo nas pontes Também na Mega Cidade Que você fica deslizando E na tirolesa Eu acho que o da água É um pouquinho melhor Porque você encontra, né Muito mais água no mapa Mas essa perk ali É super útil Pra caso você vê, tipo Que o Círculo da Tempestade Tá fechando na Mega Cidade Ali tem muitos trilhos Pra você usar É super útil, né Então pra você usar No meio da partida Caso você perceba Esse detalhe Aquela outra perk ali Do ovinho, né Basicamente você consegue O lançador de ovos E também, né O ovo consumível Que se eu não me engano Quando você usa Você fica com gravidade zero Tá ligado Achei legal, né É uma perk sazonal Lógico, vai sair Quando o evento de Pásco Terminar E por fim, né A perk Game Time Você consegue pizza E também cura-cura Então é como se fosse Aquela perk Que você recebe itens Só que de cura Tá ligado Enfim, mano Os perks bem interessantes Na minha opinião Não sei se todas elas São sazonais Só por evento de Páscoa Eu acho que não Né Acho que só aquela Do ovinho mesmo Enfim, né Pode comentar A sua opinião A respeito dessas perks Que inclusive É uma coisa que a galera Tá criticando bastante Tá ligado Que as perks Estão meio fraquinhas Aqui na temporada Essas aqui, mano Com certeza Ali de nadar De ficar nos trilhos São bem interessantes Acho que a galera Vai estar usando bastante aí E, mano, outra coisa Que foi vazada São novos estilos Para itens Que já tem no jogo Como eu tinha falado Ali no início do vídeo Para vocês Enfim, a gente pode ver Na tela Que além das skins De elogio Algumas no caso Os estilos super nível Também do passe Já foram vazados Mas enfim Lá em cima A gente pode ver Que a skin da Fox Que é uma skin Que muita gente gosta Muita gente usa Vai estar recebendo sim Uma nova variante Assim também como Sua mochila E lá embaixo No canto esquerdo A skin da Sagan Acho que é assim que se fala Vai estar recebendo Uma variante de primavera Que se assemelha muito Inclusive ali Com as corzinhas da Páscoa Tá ligado Tipo azulzinho Com rosa Então se você tem Alguma dessas skins Na conta Fique ligado Que elas vão estar recebendo Novas variantes E claro A gente pode ver Então os três estilos De super nível Aí da temporada Não dá para ver 100% Tipo de corpo inteiro Mas já dá para ter Uma certa noção Tá ligado Aquele estilo do meio Ali O verdinho O neon citrus Que se chama Me parece ser o mais legal De todos Na minha opinião Tipo me parece estar Muito lindo Eu acho que os estilos Aqui da temporada Estão muito legais Porque games colocando Essas variantes Meio neon Que combina com o tema Ali do futuro E tudo mais Que é o tema da temporada Enfim A skin da Imani Do Renzo Também do Trovão Da Mizuki E também da Cyberpunk Vão estar recebendo Psycho Punk Sempre confundo Vão estar recebendo Aí essas variantes Beleza Então se você curtiu Já fique ligado Você pode chegar Até o nível 200 Na temporada Que claro Como sempre Você vai estar liberando Todos eles na conta Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente então A sua opinião A respeito dos vazamentos Aqui de skins Perks De estilos Já que chegaram Na atualização E claro Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Que vazamentos Da primeira atualização Massiva da temporada Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui